Amizade é tudo, essa é pros amigos Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão O maior valor não há, é feito em vão É se dar sem esperar, sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão O maior valor não há, é feito em vão Um sentimento natural que acontece com razão É Deus quem escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual, seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória, sempre na derrota ou glória É luz na escuridão, somos um só coração Sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, nada vai nos separar Nada vai nos separar, a amizade é tudo É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, nunca se desesperar Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão O maior valor não há, é feito em vão É se dar sem esperar, nada em troca dessa união É ter alguém pra contar, na indecisão Nunca se desesperar, sempre ali pra estender a mão O maior valor não há, é feito em vão Pra todos os amigos, pra todos os irmãos Amizade é tudo! Obrigado, 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 obrigado gente Obrigado, 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 Obrigado.